Música E aí galera, beleza? Aqui foi o Alugui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Seguinte, antes de começar falando aqui pra vocês sobre as novidades do Minecraft Eu só queria avisar que hoje no canal a gente vai ter 3 vídeos galera, é isso aí O primeiro vídeo saiu ao meio-dia, se você não assistiu, foi de Skyward, assiste lá que tá bem bacana Esse vídeo aqui tá saindo no meio da tarde e às 6 horas da tarde vai ter mais um vídeo Isso aí, programação muito louca, aqui 3 vídeos, se vocês estiverem curtindo essa programação Não esqueçam de deixar um gostei galera, e vamos que vamos Então, o que é que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Seguinte, alguns dias atrás eu trouxe pra vocês um vídeo de uma snapshot do Minecraft Que é uma atualização que eles lançam pros players poderem testar e descobrir os bugs e tals Antes de lançar a nova versão do Minecraft, que no caso é a 1.8 Acontece que agora eles lançaram uma snapshot muito bacana O nome dela é 14w27b E tem uma novidade muito legal Assim como a última que eu mostrei, que tinha uma nova fortaleza aquática e novos mobs Dessa vez também tem novos mobs, é um pouco mais simples, mas é muito bacana Então vamos lá galera, qual é a principal novidade desse aqui, desse snapshot 14w27b Coelhos galera, é isso aí Eles adicionaram os rabbits, que são os coelhos E eu vou spawnar aqui alguns pra vocês poderem ver como é que eles são São vários coelhos diferentes, tem várias cores e tals E quando você spawna eles, eles meio que fogem de você Você vai poder encontrar esses coelhos no mundo normal Não tenho certeza ainda em qual bioma, mas eles vão spawnar naturalmente E eles são animais pacíficos, se eu vier aqui pro game mod 0 Eles são animais pacíficos e eu tô com fome, quase morrendo Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês porque que eu tô quase morrendo galera Acontece que tem um coelho do mal Um coelho que não é tão legal quanto esses coelhinhos aqui No final do vídeo eu mostro pra vocês o coelho assassino Mas vamos voltar aqui pro game mod 1 Então você pode spawnar os coelhos e eles nascem em várias cores Tipo esse aqui da cor creme, bem bonitinho Deixa eu ver, esse branquinho Eu acho que são essas três cores e o preto também tem mais uma se eu não me engano Essa aqui eu já tinha mostrado pra vocês É, tem várias cores, eu acho que umas quatro cores Várias coelhinhos bem bacanas E na verdade você pode reproduzir os coelhos Mas acho que ainda não tá dando certo Você pode usar tanto a flor amarela quanto a maçã Não, que maçã? A cenoura ou a cenoura dourada Se você der uma dessa pra eles, tipo, indo com bastante cuidado Eles vão ficar com coraçõezinhos Mas eles não tão se reproduzindo agora Não sei se coelhos se reproduzem ou não Mas acho que não tá funcionando ainda a reprodução dos coelhos De qualquer jeito Eles são bem bacanas, eles dão esses pulinhos E é um animal a mais bem interessante aí no Minecraft Bom, quando você mata um coelho Eu não vou matar um coelho agora Porque seria muita maldade Deixa eles aí, eles tão tão bonitinhos olhando pra mim Então eu não vou matar um coelho Mas eu vou matar uma ovelha Que é outra novidade aqui do Minecraft Olha só Se a gente mata uma ovelha Agora ela dropa pra gente a carne de ovelha Além dessa lã aqui Com essa carne A gente pode assar e comer Basicamente isso Se a gente matar o coelho Ele pode dropar pra gente Aqui O couro dele Que pode ser feito Com quatro couros de coelho Um couro normal Ele pode dropar pra gente também A carne dele Que pode ser cozinhada E virar a carne de coelho E ele pode dropar pra gente também O pé do coelho Que pode se transformar em uma poção Eu mostro pra vocês daqui a pouco Outro item legal que eles adicionaram aqui pra gente É a sopa de coelho Você usa bastante coisa aqui Tem que usar batata, cenoura Cogumelo Pode ser o branco ou o vermelho E também a carne de coelho cozida E você faz aqui Essa sopa de coelho Que dá muita fome Dá cinco barrinhas completas de fome Então é uma sopa bem bacana Pra gente poder fazer aí No nosso Minecraft Essa aqui é a carne da ovelha Que eu acabei de mostrar pra vocês Se eles matam a ovelha Eles dropam esse bacon Eu não sei se a ovelha tem bacon Mas enfim Eles dropam essa carninha muito louca aí Continuando aqui galera Deixa eu jogar Essa lan safada ali Bom Então Outra coisa bacana que A gente tem aqui Que é tipo o easter egg Olha só Eu tinha um monte de cenoura aqui E eu deixei esse coelho aí Sozinho por alguns segundos E ele já arregaçou minhas cenouras Então Os coelhos eles podem comer As cenouras Que ficam no chão Então tome cuidado Com as suas plantações Quando eles adicionarem Esses coelhos aí Porque eles podem comer Toda a cenoura Bom Tem Além do easter egg Que eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Do coelho assassino Tem outro easter egg Que se você pegar uma name tag E renomear ela Com o nome Se eu não me engano Toast Eu acho que é toast Será que é toast É Olha só Ele vira um coelho maligno Que tem uma skin Bem bacana aí Preta, cinza e branca É tipo uma easter egg Não sei Por que que eles colocaram Um toast Um nome meio estranho Mas tem aí Essa tipo Easter egg Vamos assim chamar Não sei se é uma easter egg Não sei se Bom, enfim Tem aí o toast Bonitinho Vou spawnar aqui Mais toasts Opa E tem chance também De vir três coelhos Quando você Spawnar aqui com o ovo O que é bem bacana Virem todos toasts Exército de toasts Agora Obrigado Ok Vamos guardar essa coisa aqui E continuar aqui mostrando pra vocês Não tem tanta coisa assim Mas foi uma atualização bem bacana Bom galera Eles adicionaram aqui também Uma nova poção Como eu disse pra vocês O pé do coelho Não pode servir de comida Eu acho que se a gente tentar comer isso aqui Nem vai dar certo É Não dá nem pra comer esse pé de coelho Mas Dá pra transformar Esse pé de coelho Em poções galera Uma nova poção Chamada Potion of Leaping Que dá pra você Um jump boost Bem bacana Bom Pra você fazer essa poção É só você pegar um Brewing Stand Você vai colocar primeiro A Netherite Pra transformar A Bottle of Water Em Alquered Potion Aquele processo De fazer poção lá E se você colocar O pé de coelho Ele vai começar A transformar Essa poção aqui Em uma poção De pulo Que até então No Minecraft Eu acho que a gente Não tinha Nenhuma poção Que dava pulo Tinha o efeito Que dava pra fazer Com o comando De pular mais alto E tal Mas eu acho que não existia Uma poção Realmente Que dava pra você O bônus de jump Bônus de pulo Aqui Potion of Leaping E se a gente Tomar essa poção aqui A gente vai pular Um pouco mais alto Porque eu tenho aqui Um jump boost Se a gente colocar Acho que Glowstone Dá pra aumentar A força A potência Da Da poção Headstone Acho que aumenta o tempo Aquelas coisas todas De quem manja Das poções Não é Bom Eita pega Teve um assassinato Tem massa aqui Meu Deus Vamos esparar mais uns Coelhinhos aqui Porque eles são bonitos Isso não é Eles fogem Eles são tipo os ocelotes Eles fogem muito Muito fácil E tipo Parece que você não pode Pegar um coelhinho Pra ser Pra ser seu Comeu A minha cenoura De novo Tipo Se você der uma Cenoura Pro coelho Sei lá Vamos abrir aqui Vamos ver se ele vai me seguir Ou não Se eu fugir Será que ele vai vir junto comigo É tipo Ele não tá nem ligando Pra você galera Olha lá Ele tá com um coraçãozinho Mas ele não tá nem ligando Pra mim Então os coelhos Eles não tem muito coração Eles são assim mesmo Pelo menos um Todd Permaneceu aqui Todd não Toast O coelhinho Bonito E é isso galera Basicamente não tem Muito mais coisa Nessa atualização Foi uma atualização Relativamente simples Mas eu acho que Um animal novo no Minecraft É uma parada bem bacana Vai ser mais um animal aí Eles tão adicionando Várias coisas legais Pra 1.8 Já teve aquele guardião Muito louco Que fica lá na fortaleza Submarina E galera Vamos pra última coisa Do vídeo Que eu tinha falado pra vocês No comecinho Que é O coelho assassino Galera Esse coelho Eu não tenho certeza Do porque Que ele existe aqui Não tenho certeza Se vai dar pra gente Encontrar ele No mundo normal Porque como vocês puderam ver Os coelhos são pacíficos Se eu chegar aqui Dar uma porrada na cara dele Ele não vai tentar me matar Porque ele é pacífico né Então Eu não sei se esse coelho aqui É um easter egg Que você só consegue Spawnar por comando Ou se você vai conseguir Encontrar Algum desses coelhos aí No seu mundo do Minecraft Só sei que ele é bem bizarro E a gente vai spawnar Ele agora Pra spawnar Se alguém quiser usar o comando Aí no Minecraft Na snapshot 14 27B É só você dar Esse comando aqui Summon Rabbit E uma desgraça de comando aí E eu vou spawnar Esse coelho então Vocês vão ver que Ele tem os olhos vermelhos E ele é muito maligno Galera Primeiramente eu vou ficar parado Pra vocês verem o que acontece 1, 2, 3 E vamos spawnar Essa desgraça Aqui Olha Esse bicho louco Galera Me matou Em duas porradas E esse daqui É o coelho Chamado The Killer Habit Of Carnabog Carb 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 Bom vamos spawnar Esse coelho aqui Mais uma vez Antes de escurecer Vamos ver se eu consigo Matar ele Vamos lá Mais um coelhinho desse Olha ele tira 4 corações de dano Galera Esse daqui É um coelho tipo Arisco O cara é agressivo Mano O cara é agressivo Ele tem o olho super vermelho Eu acho que O outro coelho branco Que eu tinha spawnado Esse aqui é o arisco Ah esse aqui é o arisco Pera Eu tinha spawnado Outro coelho branco Mas O olho dele não é assim Mano O olho dele não é vermelho Ali Ali tem mais coelho branco Deixa eu dar uma olhada Pra ver se o olho Desse coelho aqui É tipo É rosinha É um olho rosinha Será que se a gente colocar Pera Nossa eu quero fazer um teste Galera Será que se a gente colocar Esse coelho aqui Com outro coelho Será que ele vai matar o coelho Meu Deus Vamos ver Ok É Eu acho que Eu acho que ele só gosta De carne humana Galera Ele só gosta de carne humana Então esse daqui Foi O coelho assassino Muito louco Vamos explorar mais um desse Deixar ele desmatar Olha o dano dessa desgraça Velho Olha o dano Dessa desgraça É bem forte mesmo Se você encontrar um desse No seu Minecraft Se você perceber Que ele tem os olhos vermelhos Assim Cuidado Esse bicho aqui É muito assassino Olha isso Ele me matou Não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ele é muito assassino Galera Ele é muito assassino Mas enfim Morre aí Seu feio desgraçado Bom galera Vou ficando por aqui Nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa novidade Eu achei essa snapshot Bem interessante Os coelhos são animais Bem bacanas Se der pra reproduzir eles Mais pra frente Vai ser bem bacana E se eles não comerem Sua plantação Também seria legal Mas provavelmente eles vão comer Porque eles são muito safados Olha esse maluco Eu to no game mod E o cara ta tentando me matar Galera O cara ta tentando Pular Pra me pegar Esse coelho aqui Esse coelho aqui Ele merece morrer Cara Olha o olho dele De carnificina De quem quer comer carne humana Meu Deus do céu Mas enfim galera Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Na verdade Temos três vídeos aí Deixa o seu gostei Se você curtiu Eu achei bem bacana Se você achou bacana também Então inscreva-se no canal E é nóis galera Nos vemos nos próximos vídeos Aqui no canal Falou Tchau 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 Tchau